A alegria tomou conta do público na festa de inauguração do terminal de ônibus do Pimentas. Shows gratuitos de vários grupos musicais provocaram a histeria das fãs. Está muito bom, muito da hora, muito louco. Gritei tanto que estou até sem voz. Adorei, bem legal, divertido, deveria ter mais vezes. O terminal urbano do Pimentas é o segundo terminal de ônibus inaugurado na cidade. 22 linhas de ônibus vão operar aqui e vão ser realizados cerca de 40 mil embarques e desembarques por dia. Vai permitir a ligação com vários bairros que antes não tinham acesso a essa região, como Lavras, Jardim Álamo. É um terminal feito dentro dos padrões de acessibilidade internacional. Isso é fundamental para o acesso ao pessoal, rampa, plataforma, travessia elevada. O terminal tem 4.200 metros quadrados de área coberta e um vão livre de 90 metros. Mais segurança para quem precisa tomar ônibus todos os dias. Ah, é bem melhor, porque às vezes na rua, às vezes não tem o conto adequado, coberto. Aqui tem cobertura, tudo melhorou muito mesmo. Ficou mais seguro, tem mais linha de ônibus, tem mais opção, ficou bastante legal. Está ótimo. Produção melhorou 100%, está bom. Está ótimo. O terminal do Pimentas faz parte de uma série de medidas tomadas pela prefeitura para a integração do sistema de transportes com o bilhete único. O local diminui o tempo de espera das conduções e otimiza o uso do benefício. Certamente o principal ganho da população com o terminal é a possibilidade da integração com o bilhete único. Aglomerando as pessoas em um único local, assim você ganha agilidade no intervalo das linhas. Eu pego duas conduções todo dia e com o bilhete único melhorou muito. O investimento foi de quase 13 milhões de reais. Mas antes que os ônibus entrassem no terminal, o negócio foi aproveitar o dia e se divertir. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br